Fala galera da Beth, tudo bom com vocês? Desejar aqui um muito bom dia, agora são exatamente 40 da manhã Nós estamos indo visitar, pela primeira vez, a fazenda escolhida para o estágio 3 Eu estou indo aqui no local combinado, encontrar o Juliano, que é ele que vai me dar carona Aí assim que eu pegar o carro, a gente tem um outro ponto de encontro com o nosso grupo E aí sim, a gente vai para o primeiro dia lá na fazenda, certo? Então você que quer acompanhar esse, muitos outros conteúdos de medicina veterinária E a nossa série aqui do estágio 3, fique aqui no canal Galera, primeiro dia lá na nossa fazenda escolhida Juliano aí, estou indo de carona com ele Vamos encontrar outro pessoal do grupo Nós chegamos bem cedo ao local de encontro do nosso grupo, por volta das 7 horas Nós fomos um pouco mais cedo porque estava um dia nublado E a estrada que vai para a nossa fazenda escolhida, que é lá em Divinolândia, tem uma serra Então nós não sabíamos como estaria o movimento naquela estrada Estávamos muito ansiosos porque não sabíamos como seria a recepção, como seria a fazenda desse proprietário Mas foi bem tranquilo, a gente chegou, não gravamos ali logo no começo para não impactar muito o produtor Mas conforme a gente chegou, se apresentou, ele já foi muito solícito, já conversou com a gente, contou a história da fazenda Quando ele começou a criação, o porquê, com quem ele levava a criação E eu vou falar um pouco mais das perguntas que respondem muito a favor do nosso trabalho Que é, ajuda a gente a formular as melhoras, os pontos críticos, os pontos favoráveis da criação Então vocês vão acompanhar aí a nossa chegada até lá A gente tirou também algumas fotos para já nortear o nosso trabalho E eu vou apresentar e falar um pouco das perguntas no final do vídeo E eu vou falar um pouco das perguntas no final do vídeo E aí E aí Logo que a gente chegou A gente foi nesse ambiente para conversar onde estavam os bezerros Tinha acabado de nascer logo 6 horas da manhã Teve uma semana na fazenda, então a gente ajudou o proprietário a conduzir uma vaca para um outro local E aí nós fomos fazendo as perguntas E ele foi respondendo de uma maneira tranquila Anotamos tudo Anotamos tudo Anotamos os dados zootécnicos que ele tinha E aí também tiramos algumas fotos que eu vou mostrar Que foi das vacas que foi das vacas em lactação Dos remédios Anotamos tudo E aí 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 melhorias. Então eu vou provavelmente finalizar esse vídeo aqui por enquanto a rotina dessa semana foi essa, semana que vem já tem muita coisa pra fazer porque tem que marcar a rotina no laboratório nós vamos ter que combinar pra vir aqui na fazenda também hoje nós obtemos dados voltados pra separação de lote comida, tamanho de pasto o que ele fornece pras vacas, silagem a época que ele fornece, a quantidade a ração, da onde adquirida, da onde também adquiridos os animais, os problemas sanitários que ele teve, vacinas utilizadas mais alguma coisa? quanto ele produz controle reprodutivo também, como é feito se é inseminação, se é monta natural basicamente o que a gente tem pra nortear o nosso trabalho e aí conforme a gente vem a rotina de ordenha também como as vacas são ordenhadas, que horas são ordenhadas a média de produção, tudo isso e aí tudo vai contando pra gente conseguir fazer um trabalho muito bacana certo galera? então você que ficou até aqui assistiu mais um vídeo da rotina do estágio 3 fique aí no youtube acompanhe o conteúdo líder em medicina veterinária vlogs de aluno e muito mais certo? então eu vou ficando por aqui galerinha valeu e até a próxima e aí Tchau, tchau